5 faculdades EAD mais recomendadas. Você está pensando em fazer uma faculdade EAD? Então esse vídeo aqui é pra você. Nesse vídeo estou listando as 5 melhores, no caso as 5 faculdades EAD mais recomendadas. Faculdades EAD que com certeza você pode levar em consideração na hora da escolha do seu curso EAD. Mas antes da gente começar, dá uma força pro canal. Antes de começar, não esquece de deixar aquele like e se inscrever, porque assim você ajuda muito o canal e a gente pode continuar ajudando você. É totalmente gratuito. Você ajuda muita gente a ajudar você. Antes da gente começar, eu gostaria de destacar, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma propaganda. A gente não recebeu nada em troca de nenhuma universidade pra fazer esse vídeo. Isso aqui é totalmente genuíno. Mas quais são os critérios do ranking? Nós utilizamos vários critérios, como a avaliação do curso pelo MEC, avaliações no Reclame Aqui, quantidade de cursos e locais ofertados. Além de outros ranks encontrados na internet, como o site Vai de Bolsa e no site Quero Bolsa. Então chega de enrolação, bora pro nosso ranking. A primeira faculdade EAD renomada pra você é a PUC EAD. Por mais que a PUC EAD não tenha tantas opções de cursos, não seja uma faculdade que tenha tantas opções como as outras que estarão nesta lista, a PUC faz parte do nosso primeiro lugar por causa da marca PUC. A marca PUC é uma marca de muita excelência. Então, consequentemente, a maioria das coisas, pra não dizer tudo por óbvio, o que eles fazem é sempre com muita excelência. É sempre com muita dedicação, com muito esforço. Então, consequentemente, a qualidade dos serviços prestados por eles nas graduações EAD é consideravelmente alta. Dentro dos cursos EAD da PUC, nós temos a administração, análise de desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, gestão financeira e muitos outros. Gostaríamos de destacar um pouco sobre o curso de análise de desenvolvimento de sistemas que, dentre as universidades privadas EAD, a PUC é uma das que mais se destaca, com uma ótima qualidade e com um curso excelente de análise de desenvolvimento de sistemas. Mas se tem poucos cursos, por que ela fica em primeiro lugar? Justamente porque ela é uma universidade extremamente renomada, com trabalho de excelência e um ótimo acompanhamento dos estudantes, levando muito em consideração o feedback e, assim, buscando melhorar cada vez mais, a PUC EAD ocupa o nosso primeiro lugar. A segunda faculdade de EAD na nossa lista é a Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul é uma das universidades mais renomadas e conhecidas dentre as faculdades de cursos EAD. Uma vasta opção de cursos, ela ocupa a nossa segunda posição. Na Cruzeiro do Sul EAD, você vai encontrar cursos de arquitetura, tecnologia, engenharia, gestão, negócios, entre outros cursos. São muitas opções e você pode, obviamente, se encaixar, buscar aquilo que você mais gosta, se você é da área de humana, se você é da área de negócios, se você é da área da tecnologia. Opções para você, com certeza, não vão faltar. Mas então por que ela é boa? Ela ocupa a segunda opção devido à grande quantidade de cursos e também ao seu nome, uma vez que é uma das mais renomadas entre as faculdades EAD. Um outro ponto muito importante e levado em consideração para a Cruzeiro do Sul é que ela tem um conceito institucional avaliado pelo MEC de 5. E o índice geral de cursos, nota 3. Ou seja, ela obteve ótimas notas pelo MEC. Antes da gente continuar, tem algo que é fundamental para o seu currículo. Para conseguir os melhores cargos, os melhores salários, você precisa, hoje em dia, de um negócio que é muito importante, que é a fluência em inglês. Antigamente, nós tínhamos que as pessoas que se destacavam, os diferenciados, eram fluentes. Hoje em dia, para você conquistar os melhores salários e também, os melhores cargos, você precisa ser fluente em inglês. É um requisito, como você pode observar aqui. Mas você não precisa perder tempo com aqueles cursos enrolados que você passa dois anos e no final não aprende nada. Você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você precisa, sem perder tempo. E também pagar um valor muito barato, que você pode parcelar em até 12 vezes. Então você não perde tempo. Comece a aprender inglês hoje mesmo, que com certeza vai ajudar muito você a conquistar as melhores oportunidades. Link na descrição e também no comentário fixado. A terceira faculdade de IAD da nossa lista é a Estácio. A Estácio é uma das faculdades IAD mais tradicionais do nosso país. E assim como a Cruzeiro do Sul e a IAD, a Estácio também oferece uma vasta opção de cursos na modalidade de à distância. Dentre as opções de cursos de IAD da Estácio, nós temos opções relacionadas à tecnologia, tecnologia, engenharia, marketing, pedagogia, direito e muitas outras opções. Só que a Estácio tem um ponto muito importante para ocupar essa posição. Uma grande característica que a Estácio tem, outras universidades também tem, mas a Estácio faz com uma enorme excelência, é o intercâmbio entre os estudantes e as empresas. Sempre levando o estudante mais próximo à empresa. E isso é muito importante, porque assim o estudante tem as primeiras experiências, tem o primeiro contato com o mercado de trabalho. E obviamente, lá no final, isso ajuda muito para ele encontrar um emprego. A quarta universidade IAD da nossa lista é a INB Morumbi. Uma grande característica da INB Morumbi, que foi levada em consideração para ela estar em quarto lugar da nossa lista, é que a maioria de seus cursos obteve nota máxima na avaliação do MEC. Isso mostra que eles têm um corpo docente extremamente qualificado e uma excelente estrutura para assim oferecer a melhor oportunidade de aprendizado para os seus alunos. Por isso, a INB Morumbi não poderia ficar de fora da nossa lista. Mas quais são os cursos que tem na INB Morumbi? Na INB Morumbi, você vai encontrar cursos como Administração, Ciências Contábeis, Engenharia, Gestão de RH, entre outros cursos. Pela sua grande qualidade nos cursos, pela excelente avaliação, a INB Morumbi está na nossa lista. Quinto mais não menos importante Faculdade de EAD na nossa lista está a Uni9. Assim como as outras destacadas também nesse vídeo, a Uni9 também conta com uma vasta opção de cursos EAD em seu portfólio. Na Uni9, você vai encontrar cursos como Engenharia de Produção, Administração, Comércio Exterior, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, entre outros cursos. Mas qual o motivo para ela fazer parte da nossa lista? A Uni9 é reconhecida pela sua excelência, você tendo, por exemplo, uma ótima avaliação no site Reclame Aqui e também tendo uma excelente avaliação pelo MEC. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa lista de 5 faculdades EAD mais recomendadas. Se você concorda, se você discorda, deixe aqui embaixo nos comentários que isso vai ser muito importante. E também, se você quiser uma parte 2, deixe o seu like. Se a gente atinge 200 likes, a gente faz uma parte 2. Também não se esqueça de aprender inglês, que é fundamental para o seu currículo, para você conquistar as melhores oportunidades e os melhores salários. E não precisa demorar para vender. Você pode aprender com o curso muito mais rápido, que você vai pagar um valor super barato e pode parcelar em até 12 vezes. Então você não perde tempo. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bom estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima.